Se viesse um anjo me dizer que não existia milagre, eu diria ao anjo que ele estava errado. Eu passei muito tempo da minha vida em sala de cirurgia e vi muito milagre acontecer. Eu podia ficar aqui muitas horas falando a respeito disso, mas eu vou contar apenas um caso. De um rapaz de 18 anos que foi se operar lá em Campina Grande. Ele tinha sofrido uma fratura na infância e havia ficado uma deformidade no braço dele. E durante essa cirurgia ele teve uma parada cardiorrespiratória. Eu estava na sala ao lado operando, eu tinha feito uma cirurgia de apendicite. Tinha uma segunda cirurgia para fazer. E nesse dia tinha jogo do Brasil e o meu anestesista, doutor Luciano, não voltava para a sala para fazermos a cirurgia. E eu comecei a chamar e a enfermeira disse, ele está na sala vizinha, porque o paciente lá teve uma parada. E aí eu fui ver o que estava acontecendo. Uma parada cardiorrespiratória. O coração dele havia parado numa reação anormal que ele fizeram ao anestésico. E aí como eu cheguei na sala, estavam as pessoas fazendo massagem sobre ele. E a massagem não estava sendo efetiva. E como eu já estava todo paramentado, de luva, eu mandei que as pessoas afastassem, abri o peito dele. E comecei a fazer a massagem diretamente no coração dele. E enquanto eu massageava apertando o coração dele, ele melhorava a coloração, melhorava a circulação. Mas quando eu tirava a mão, o coração parava. E ele ficava outra vez se anosado e outra vez com sinais de morte. E foram dado todo tipo de medicação e ele não recuperava. E foi trazido o desfibrilador e veio o médico da UTI e não resolveu. E já íamos com duas horas de luta e então ele foi dado por morto pelos colegas, que ele não voltaria mais a bater. Mas desde o momento que eu entrei naquela sala, algo me dizia que Deus ia fazer um milagre. E eu fiquei esperando até a hora em que foi dito, não tem mais jeito. E eu aprendi nesses 35 anos como cirurgião que não tem mais jeito, traduz-se, é a hora de Deus. Então, eu comecei a orar por aquele rapaz e eu lembro exatamente da hora em que o coração dele bateu sozinho na minha mão. Eu estava massageando, eu não queria desistir dele e num determinado momento o coração bateu sozinho na minha mão. Eu tirei a mão do tórax dele e o coração se segurou batendo, batendo, batendo. A essa altura o anestesista estava arrasado ao lado e eu disse, rapaz, fique tranquilo, veja aqui o que Deus está fazendo. E aí ele levantou as pálpebras e me mostrou as pupilas já dilatadas para me dizer que ele já estava em morte cerebral. Eu digo, Deus que bota um coração para bater, bota um cérebro para funcionar. José de Nilton, nome desse rapaz, no dia seguinte, esse rapaz estava na UTI, sentado, tomando café da manhã. Eu creio em milagres. Eu vi muito milagre acontecer. Aliás, eu tenho pena de pacientes cujos médicos não creem em milagre e oferecem apenas a sua competência e o seu conhecimento. É muito pouco, tem hora que não vai dar para o gasto. E aprendi a sempre orar e pedir que Deus estivesse comigo. Às vezes, quando a situação era muito ruim, eu pedia a Deus que não me ajudasse. Ele mesmo fizesse e eu ia tentar não atrapalhar. E vi muita coisa maravilhosa acontecer. Você precisa de um milagre na sua vida, quem sabe na sua área de saúde, ou no seu casamento, ou em relação a um filho. Em relação, qual é o milagre que você precisa? O nosso Deus é Deus de milagres. Seu nome é Jesus Cristo. Vamos orar por essa... Aliás, é bom que você saiba, eu sou cirurgião geral, cirurgião de emergência. Milagre é a especialidade de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te pedir que todo o teu poder seja colocado a serviço de todo o teu amor. E esta pessoa que está nos ouvindo agora, precisando desesperadamente de um milagre, possa ser testemunha para a história e para todas as pessoas, de que milagre é a tua especialidade e que tu tens prazer em os realizar. Em nome de Jesus, amém. Com os homens, tudo é impossível. Para Deus, não existe impossível. A sua vida deve ser colocada nas mãos do médico dos médicos, Jesus Cristo. Deus faz aquilo que o homem pode fazer. Mas Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Compartilhe este vídeo.